Música Superior Tribunal de Justiça entende que intimação do terceiro garantidor é suficiente para validar penhora de imóvel hipotecado Os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e entenderam que nas ações de execução com garantia hipotecária, a intimação dos terceiros garantidores é suficiente para validar a penhora sobre o bem não havendo necessidade de que sejam citados para compor o polo passivo do processo Na ação, o juiz de primeira instância considerou desnecessária a citação dos terceiros garantidores, o sócio e a esposa dele para integrar o polo passivo da execução, por entender que bastaria a intimação quanto a penhora do imóvel dado em garantia A decisão foi reformada pela Justiça catarinense, que entendeu ser imprescindível a citação porque não poderia ser admitido que a execução fosse dirigida a uma pessoa, o devedor principal e os bens de terceiro fossem apreendidos para pagar a dívida Aqui no STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora do recurso, apontou que, para além dos sujeitos passivos da execução admite-se uma legitimidade passiva extraordinária que recai sobre aquele que, apesar de não ter contraído dívida expõe o patrimônio à satisfação do crédito Segundo a relatora, a intimação do terceiro garantidor acerca da penhora é necessária para lhe dar oportunidade de impugnação e oposição de embargos